Só para não perder o costume, a gente está aqui no shopping. Agora a gente está no shopping aqui de Cagamiga Rara. A gente veio aqui atrás de uma livraria que a Ninha está querendo ver um livro aí. Vamos ver o que cara vai comprar aí hoje. Esse shopping hoje está cheio, não é comum estar lotado desse jeito. Para a gente conseguir uma vaga a gente deve ficar esperando. Eu rodei um pouquinho, pensando que ia achar. Aí depois eu desisti, parei ali e fiquei esperando. Senão eu ia ficar rodando, rodando e não ia conseguir achar vaga. Olha os tênis aqui, 18.700. Olha esse Adidas aqui, 25.300. O narrador está procurando um tênis aí. Vou experimentar aqui porque na Amazon está com promoção, né? Quanto é esse aí? 12.000. 12.320, olha. Quero experimentar para ver o número. Acho que na Amazon está... 19.800, olha. Aqui tem promoção, tênis da Adidas, olha. 4.378. Qualquer um desses aqui, olha. Tudo um preço só. Uma promoção. Está vendo? Mais cima. 4.378 com imposto. Os modelos aqui. Vai ser um modelo antigo, né? Para dar esse preço aí. Olha esse modelo aqui, olha. Como que pronuncia isso aqui? Asics? Como que fala aí essa marca aqui? Não sei. Aí, olha. 15.400. A Radamo queria um tênis lá, mas não achou o tamanho dela. Um modelo. Tinha do 24,5 para cima. Ela queria o 24. Aí, achou um outro modelo. Tinha do 23,5 para baixo. Justo o 24. Eu acho que deve ser o tamanho que mais vende, né? Acabou não encontrando. Aí. Vamos rodar aí pelo shopping para ver se tem mais alguma coisa por aí. Ah, essa loja aqui é nova? Não lembro dessa loja aqui. Loja de esportes aqui, olha. A Harumi falando que esse Otani aqui é um novo Itiro. Vai gostar de beisebol assim na China, viu? Caramba. Dá uma olhada como está movimentado esse shopping aqui. Olha. Quando tiver inauguração das... Tem várias lojas aqui que vão ser inauguradas. Aí vai... Vai melhorar mais ainda o movimento, eu acho. Mesmo que tenha ampliado aquelas vagas no estacionamento, né? Que eu citei em outro vídeo. Está faltando vaga ainda aqui. Parece que quanto mais vaga abre, mais gente vem para cá. Ih, lotado, lotado. Vamos dar uma olhada lá para frente, entendeu? Olha o que eu achei aqui, ó. Vans. Falaram aí dessa marca aí no outro vídeo lá que a Nia estava procurando tênis. O preço aqui varia de R$ 8.800,00. R$ 7.150,00. R$ 9.900,00. É, ele não é muito barato não, né? Olha esse modelo aqui, ó. R$ 12.650,00. É de couro. Bichinhos de Pokémon. Bichinho de pelúcia. É? É bom esse negócio? É? É bom esse negócio? É. Mas é macio? É macio? É macio. Aí, ó. Tá procurando? As meninas têm esse cartão aqui que eu ganhado lá de R$ 3.000,00, né? Vai gastar aqui na livradia. Vamos ver o que elas compraram. Compraram não, escolheram, né? Já escolheu aí, Jean? O que vai levar? O que é isso aí? Vou levar isso aí. Vou levar isso aí. Ah, vou lá pagar, né? A Ninha já comprou o livrinho que ela queria. Comprou dois. A Yuna comprou aquele tipo o Karedoscópio, né? Que ela tem que fazer um trabalho aí de férias de verão. E justamente o trabalho que ela vai fazer é um caleidoscópio Só que isso aí não vale porque Ela comprou um que já tem as peças e é só montar, né? Ela vai ter que montar um com coisas que você tem em casa, né? Tipo assim, tem aquele rolinho do papel toalha Ela vai usar aquele canudo lá que vem dentro do papel toalha, né? E vai usar algum outro material no lugar do espelho Vai ter que fazer isso na raça mesmo, né? Então ela comprou isso aí mais pra ela montar e se divertir E aí elas querem embora já Elas vão embora, não deu pra ver muita coisa hoje aqui no shopping, né? Não sei se elas estão querendo ir embora porque estão ansiosas pra mexer nisso aí Ou se já não tem mais nada mesmo que interesse pra elas verem ali, né? Mas é isso aí Agora a gente vai sair Tem uma loja aí de esporte aqui do lado A Radomi tá querendo ver um tênis pra ela Eu acho que eu vou dar uma passadinha lá pra ver se encontra alguma coisa lá Porque aqui ela não encontrou aí o tênis aí que ela quer, né? Que é um tênis pra correr E ela tava procurando Acho que eu vou pegar alguma bebida aqui na maquininha Tá de olho aí já Ela tem a maquininha da Coca aqui, ó Isso aqui pega pelo aplicativo, né? Quem acompanha a gente já viu a gente pegando aí com o aplicativo da Coca Nessas maquininhas automáticas aqui do Japão Ó, inclusive a Radomi tá usando lá o aplicativo lá Vai pegar um Esse aplicativo é bom que você vai caminhando E conforme você vai fazendo lá, atingindo a meta Ele vai te dando um selinho Você precisa juntar 15 selinhos pra ganhar Uma bebida grátis Ó, o dela é grátis Ela tá compondo a bebida grátis Encosta ali Aqui embaixo Aí ela conecta E ali vai dar, ó Tá vendo, ó A bebida que ela quiser Ela vai escolher ali E arrastar pra cima Só que ela não usou cupom grátis Pagou, né? Não deu Porque não tem dinheiro É, ela não usou cupom grátis Usou errado Pagou Mas dá pra você pagar E dá pra usar o cupom grátis, né? Mas o preço é aquilo lá mesmo Dez Em torno de dez mil Aqui, ó Nove mil Novecentos e noventa Ó, tudo na faixa de quinze quatrocentos Dez Eu corro com qualquer coisa Não faz diferença pra mim Esse Olha aqui, ó Não sabia não Que era assim, ó A sova, como que é O cravo aqui, ó Desses tênis aqui Esse tênis aqui, ó Tá onze mil Sabe pra que que é? Pra jogar Yakult Baseball Olha como que é Sabia não Aqui tem raquete De tênis Olha o preço dessa daqui, ó Trinta e dois mil Quinhentos e sessenta A marca aqui, ó É o Nex Sei lá se é boa essa marca aí Deve ser famosa, né? Quem manja aí de tênis aí Deve saber Aqui, ó Esse aqui também, ó Trinta e dois mil Quinhentos e sessenta Olha essas bolsas aqui De carregar Taco de golpe, ó Cinquenta e três mil e novecentos, mano É mais barato aqui Trinta e um mil e novecentos Aqui, ó Olha os tacos aqui Cento e seis mil Esse taco aqui, ó Caramba Não, não Cento e dezoito, né? Cento e dezoito e oitocentos Olha isso aqui Cento e quarenta e três mil Mas é Esse aqui é Como que fala? Cinco, né? O jogo O seto com cinco aqui Esse aqui já é preço unitário, ó Cada um Cinquenta e dois mil e oitocentos Olha que bonito esse banal aqui Da New Balance Três mil e novecentos e sessenta Ele azul aqui, ó Olha esse tênis aqui Trinta mil e oitocentos, ó Esse branco aqui Caramba A nova camiseta da seleção do Japão aqui, ó Quanto vocês acham que custa isso aqui, ó Dá uma olhada no preço aqui, ó Treze mil e duzentos Uma bola de futebol aqui, ó Sete mil e duzentos e sessenta Da Adidas Olha esse camiseta aqui, ó Tá escrito em português aqui, ó Não há limites para um desafio Finta Dois mil e duzentos ienes Olha esse aparelhinho aqui, ó Vende na Amazon por Quatorze mil e cento e noventa Aqui eles estão vendendo por Mil e quinhentos Eles são Aqui são produtos, acho que são Ponta de estoque da Amazon E... E aqui deve ser produto que foi devolvido já Alguma coisa assim, né Nossa, o que que é isso aí? O que é isso? Tem bastante coisa, mas tá tudo indo na caixa, né Então não dá pra saber o que é Aqui deve ser protetor aí de celular, alguma coisa assim Ó, tem fone de ouvido aqui, ó Fone de ouvido Tem vários modelos Ó o preço aqui, ó Tá marcado nesse caso aqui, ó Dois mil Só que vai pagar mil, né Pagar metade do preço Na verdade isso aqui é tudo ponta de estoque, eu acho, né Uma coisa que já não tem mais mesmo, né Você vê aqui Bastante coisa aqui já é Bem antigo já, né Essa mochila aqui, ó Essa aqui é a marca famosa Da Kayep Essa aqui é mochila pra Pra você poder levar equipamento aqui, né Câmera, esse tipo de coisa Não tem preço, esse Deixa eu ver quantos gostam desse Não sei se esse tá marcado Tá marcado vinte mil aqui Ó o outro aqui, ó Menorzinho uma bolsa Cinco mil Só que você paga metade do preço Dois e quinhentos Mas ó De tão antigo Essa parte aqui tá até duro já Tá meio que ressecado, tá vendo Eu não sei se tem muita vantagem essa loja não Tô falando assim sinceramente Não tem muita coisa assim que você possa aproveitar De fato, né Olha a barbeadora aqui, ó Olha esse boneco do Mario aqui, como é bem feito Olha o preço Seis mil e quinhentos e setenta e oito Mas é bem feitinho, ó Quatrocentos e trinta e oito Meia do Shin-chan, ó Tem vários desenhos aqui, ó Olha o que tem aqui, ó Baby Doll Vários modelos Mas não tem o preço aqui Peguei essa meia aqui, ó Vem cinco pares Mil e noventa e oito Eu achei que é mal bom essa meia aqui, mano Vou levar de novo isso aqui Olha a cueca do Pokémon Olha o preço Mil e quatrocentos e dezenove Tem vários personagens aqui, ó Nossa, o que é isso aqui, ó Mil e quatrocentos e dezenove? O que é? Fio dental pra homem aí, ó Caramba O que é isso, velho? Olha o boné da Armani aqui, ó Preto, branco Tá custando seis mil e trinta e nove Quem gosta de relógio automático aí, ó Tá vendo, da Seiko Saudade, meu pai consertava relógio E vendia esse relógio da Seiko, assim, ó Dezesseis mil e quinhentos aí, ó Tem vários modelos, ó Tem aqui outros modelos aqui mais caros Vinte e cinco mil Quatrocentos e dez Olha esse aqui, ó Esse aqui é vinte e três mil e cem Olha o G-Shock aqui, trinta e cinco mil e duzentos Olha esse aqui, ó Tá batendo reflexo aí, né Sessenta e um mil e seiscentos Esse aqui, ó Menorzinho, meia quadradinho aqui Esse modelo aqui, ó Setenta e um mil duzentos e oitenta Olha o que eu achei aqui Uma pochete baladinha, ó Acho que vou levar esse aqui, ó Esse aqui é menorzinho Novecentos e cinquenta Com imposto, mil e quarenta e cinco Tem azul também, ó Ah, meu, agora sim o bagulho vai... Não sei se é muito vagabundo isso aqui, você vai rebentar, não vai aguentar o peso da câmera aqui E aí, o que que é isso aí? Ah, no, químico, massagem isso aí Ah, ah... Ah, ah... Aia, pula pra caramba o negócio, meu Ai, que gostoso Ah, ah, ah... Aia, que gostoso, velho Pra fazer massagem É pra fazer massagem isso aí É gostoso isso aí? É? Onde que tá isso aí? Quanto aqui é? Onde que é? Onde que é? Esse aqui, ó Esse aqui custa mil e noventa e oito E o outro? Onde que tá o outro? Onde que é? Onde que é? Qual que é? Onde que é? Onde que é? Onde que é? Onde que é? Nossa, esse é mais caro mesmo Cinco mil e quatrocentos e setenta e oito Estava querendo comprar um sapato social aí, ó Não sei se esse aqui presta Italiano, ó Ó o preço Cinco mil e quatrocentos e oitenta e nove Aí tem ele marrom assim, ó Ó o Tenga aqui, ó Tá oitocentos e vinte e três Esse normal aqui Esse aqui tá novecentos e trinta e três E tem outros modelos aqui pra baixo Eu dou nessa faixa aí De mil e quarenta e três Esse aqui, ó Tejoada, a marca Anglo Nunca ouvi falar Isso aqui tá quinze e trinta e oito yen As meninas querem comer Tejoada, eu vou levar aí pra elas Olha aqui que o Radomé achou aqui, ó É o mamã papai esse aqui, né Só que é pequeno, né Quanto que é ali? Quatrocentos e onze yen Tá marcada ali embaixo, ó Música 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 Legenda Adriana Zanotto